Olá, vamos dar início a mais uma aula de hoje, primeira da semana, onde nós vamos estar estudando sobre propaganda, sobre anúncios, iniciando os pronomes. Nós vamos ler essa história em quadrinhos e vamos aí ver as palavras. Eu aparece aí no primeiro balão, você no segundo balão, ele também aí no segundo balão. Essas palavras são denominadas como pronomes. Os pronomes são palavras utilizadas para acompanhar ou substituir o substantivo. Elas variam de acordo com gênero e número de pessoa. Nós temos os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são, substituem o substantivo, envolvendo as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na primeira pessoa eu tenho eu no singular, nós no plural. Na segunda pessoa eu tenho tu no singular, vós no plural. Na terceira pessoa, ele e ela no singular, eles e elas no plural. Isso vai variar de acordo com a primeira pessoa, segunda, terceira pessoa. Os pronomes pessoais são divididos em pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto tem a função de sujeito. Na oração, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Por exemplo, eu acordei cedo, nós lavamos o carro. Os pronomes do caso oblíquo tem a função de objeto na oração. Vou ao par contigo. Vou muito, gosto muito de ti. Os tônicos e os atos são divididos. Mi, comigo, te, contigo, lhe, lha. Si, consigo, nós. Já usa mi, te, a, o, si, li, vós. E no plural, nós temos o quadro na primeira pessoa, eu, do caso reto. No caso oblíquo, me, mi, comigo. Na segunda pessoa, tu, você, te, contigo. Terceira pessoa do singular, ele e ela. O, a, lhe, si, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós. Azul reto, azul li, nós e vós, convosco. Nos e convosco. Plural, azul reto, vós e vocês. Vós e vós. Lhe, lhes. Com outro, nós temos. Lhe, as, lhe, consigo e contigo. Aí, nós temos os azul reto, eu já falei, e substitui o substantivo. Os pronomes do caso oblíquo, que referem-se às pessoas de discurso. E tem uma função de completar. Vou entregar o livro. Vou entregá-lo. Vou convidar meu pai. Vou convidá-lo. Por hoje é só. Por hoje é só. Amanhã, quinta-feira, nós damos continuidade na nossa aula. E nós vamos ver pronome de tratamento e pronome possessivos. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL